do Congresso Nacional ao ministro José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União. Não sem antes cumprimentar e renovar os votos a vossa excelência do nobre cargo que vossa excelência a hora assume. Eu também sou testemunha da sua trajetória na área jurídica desde que foi meu adjunto na subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil no ano de 2003, quando o mantive, vossa excelência que foi para lá a convite do então subchefe de assuntos jurídicos Gilmar Ferreira Mendes. E vossa excelência, para além de tudo, hoje é professor na nossa querida faculdade do Largo de Direito, do Largo de São Francisco, da Direito do Largo de São Francisco. Doutor José Levi, é uma honra para mim anunciar a sua primeira sustentação como advogado-geral da União. Com a palavra, doutor José Levi Melo do Amaral Júnior. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, Excelentíssimas senhoras ministras do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimo senhor relator da ação direta, ministro Marco Aurélio, Excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Senhor presidente, alguma dificuldade de som? Senhor presidente, alguma dificuldade de som? Não. Estamos ouvindo. Ah, perdão. Pode continuar. Antes de mais nada, permita-me agradecer de coração a acolhida e, sobretudo, devotar ao tribunal a minha maior admiração, meu maior respeito, não só porque tenho a oportunidade de reencontrar grandes magistrados com os quais já tive o poder de trabalhar, a começar por Vossa Excelência, que com bem lembrou e traz à reminiscência da memória ótimas lembranças, sua excelência também ministro Gilmar Ferreira Mendes, sua excelência o ministro Alexandre de Moraes e todos os demais que são meus professores desde sempre. É uma honra para mim ter a oportunidade de me dirigir a Vossa Excelência como advogado-geral da União, ficando desde logo à disposição para esta causa e todas as demais que a Corte entender necessária a colaboração da Advocacia-Geral da União. Dito isso, permita-me entrar na questão que estamos a discutir. Lembrando uma ação direta anterior, a 6341, em que o Supremo Tribunal Federal afirmou que a Lei 13.979, de 2020, a mesma que impugnada, foi ditada no exercício da competência concorrente, ou seja, com a União e ditando norma geral. O Supremo destacou a necessidade e importância de uma atuação coordenada, de cooperação entre os entes. Lógico, cada ente deve atuar no âmbito de suas respectivas competências funcionais. Em várias dessas competências, pode e deve valer o princípio da subsidiariedade. São gestores locais que conhecem melhor a capacidade das respectivas redes de saúde, dado o tamanho da população, evolução epidemiológica, número de leitos, disponibilidade de equipes, etc. Claro, também a teor da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a definição de quais são as atividades e serviços essenciais ocorrem em conformidade com as competências de cada esfera da federação. Pois bem, nesta ADI 6343, fora em julgamento, o que se pretende é a exclusão da competência federal para restrição à locomoção intermunicipal, diante da competência dos estados para dispor sobre transporte intermunicipal. Por outro lado, a ADI também busca afastar a exigência do parágrafo primeiro do mesmo artigo terceiro. Bom, é importante lembrar que as medidas previstas nos incisos do artigo terceiro tratam de restrições sensíveis a direitos fundamentais. São medidas muito relevantes no combate ao novo coronavírus. Mas a sua adoção deve se dar com todas as cautelas, por quê? Sem dúvida, trata-se de sensível em fluxo em liberdades individuais. No direito de ir e vir, no regular funcionamento da atividade produtiva. E precisamente por isso, não é razoável que cada ente venha a decretar tais medidas sem embasamento técnico e científico. Esse é o ponto. Sem embasamento técnico e científico que justifique o momento de adotá-las, bem assim respectivas intensidade e extensão. Logo, permitam-me, não deve prevalecer o argumento da inicial no sentido de que a exigência do parágrafo primeiro do artigo terceiro seja considerada descabida porque ainda não haveria evidências científicas. É dever de lealdade reconhecer que há inúmeros precedentes do Supremo afirmando que compete aos Estados-membros explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal. No entanto, não se trata aqui simplesmente de dispor sobre o transporte, mas sim sobre a locomoção em si, por rodovias, portos e aeroportos. Mais, restrição à locomoção que pode afetar, além de liberdades individuais, pode afetar o abastecimento, a circulação de profissionais, insumos de saúde, combustíveis, enfim, linhas logísticas que são, muitas delas, de envergadura nacional. Logo, as exposições impugnadas estabelecem as bases de atuação, inclusive logística, em face de calamidade de saúde pública, a denotar o seu caráter de norma geral, próprio de norma geral, editada com fulcro no artigo 24, inciso 12 da Constituição. Ademais, as medidas de superação de situação de calamidade pública exigem padronização de parâmetros, o perdão do plionazo. Parâmetros de restrição, de acordo com diretrizes da Política Nacional do Transporte, maiormente no que se refere às linhas logísticas, que são, muitas delas, de âmbito nacional. Portanto, o que se tem aqui é uma típica norma geral, editada pela União, em relativa à potencial restrição à locomoção por rodovia, conforme a recomendação técnica do órgão próprio, que a anvisa, com base em evidência científica, que é explicitamente exigida, mediante disposição de ato conjunto dos Ministérios da Saúde, Justiça e Infraestrutura, e, eventualmente, pelos gestores locais, quando autorizados, para tanto, conforme a legislação. Logo, o que se tem aqui é um perfeito conserto federativo. Como bem dito nas informações presidenciais destes autos, neste momento de crise que o país enfrenta, entendeu-se fundamental a ação coordenada entre os entes federados com as diretrizes estabelecidas pela União, diretrizes de ordem nacional para mitigar problemas sociais e dos riscos da saúde causados pela pandemia. E essa coordenação, digo eu, deve levar em conta a agilidade nacional e o monitoramento realizado pelas áreas técnicas dos Ministérios que atuam na contenção da pandemia e seus reflexos na sociedade. A propósito da parte logística de transporte, foi editado o decreto número 10.298 desse ano. E quanto à necessidade, à averiguação das necessidades locais, repito, é certo que competirá os gestores locais. E, a propósito disso, dando sequência a uma citação de decretos, também foi editado o decreto 10.329 desse ano, que, inclusive em face do quanto decidido na DI 6341, e para deixar clara a preservação da competência dos entes locais sobre serviços públicos e atividades essenciais, esse decreto modificou o 10.282. Uma dessas modificações foi a alteração no inciso 5º do artigo 3º para excluir a expressão intermunicipal, ficando apenas transporte interestadual e internacional de passageiros. Aliás, mesmo antes dessa recente alteração, o decreto 10.292 já parecia ter solucionado a questão do transporte intermunicipal. Por quê? Naquela ocasião, essa modificação implicou que a avaliação pela Anvisa ficou restrita aos casos que são de competência federal, ou seja, entrada e saída do país e transporte interestadual. Penso eu, sustenta a União. Essas alterações esvaziam a pretensão inicial da ação direita, relativamente à expressão intermunicipal. Por fim, o partido autor também impugna o artigo 7º e o 2º. Eu vou ser minimalista em relação ao ponto, inclusive em atenção ao que falou a sua excelência, o ministro relator, o ministro Marco Aurélio. E vou apenas anotar que a fórmula do requerente do caso é amplo e, portanto, é inviável pela sua amplitude. Mas mais não vou dizer justamente pelo afunilamento de objeto proposto por sua excelência, o senhor relator. Em suma, as normas gerais emitidas pela União determinam que medidas de restrição precisam de respaldo técnico e coordenação federativa. E aí volta a questão do transporte entre o município. Na mesma linha, as restrições à locomoção por rodovias está-se diante, aqui nós estamos diante de restrições excepcionais ao direito fundamental de ir e vida. Ao mesmo tempo que não se pode descuidar da necessidade de garantir o abastecimento nacional, inclusive medicamentos, insumos de saúde, na lógica que eu havia mencionado, das linhas logísticas de amplitude nacional. O mínimo que se exige é que as restrições à locomoção estejam baseadas em recomendação do órgão de vigilância sanitária com base em seus critérios técnicos competentes. E qualquer pretensão estadual ou municipal não prescinda de atuação coordenada e técnica entre os entes federados, sob a moldura ou fio condutor próprio à norma geral. E para concluir, eu gostaria de prestar devida homenagem à jurisprudência antiga dessa Suprema Corte, que tem, sim, uma didática conceituação de norma geral. Então, refiro-me a voto e considero pedagógico do ministro, sua excelência, o ministro Carlos Veloso, em ação direta julgada em 1993, ação direta de número 927. Permitam-me, as excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, a leitura. Penso que norma geral, tal como posta da Constituição, tem o sentido de diretriz, de princípio geral. A norma geral federal, melhor será dizer nacional, seria a moldura do quadro a ser pintado pelos estados e municípios no âmbito de suas competências. Digo eu, não há, na pletora normativa impugnada, nada que escape a generalidade própria de uma norma geral, convidando os entes federados a, em atitude consertada entre todos, aí incluída a União, estados e municípios e o Distrito Federal, em atitude consertada, todos estejam abraçados, ordenados e padronizados dentro de uma lógica mínima, uma moldura, como diz a própria Suprema Corte, para que a atuação seja coerente e, sobretudo, sendo coerente, convergente com o bem público buscado e, no caso aqui, um bem público vocacionado à realização da saúde. Por isso, nesses termos, agradecendo a atenção, a Divulgacia Geral da União pugna, roga a não concessão da cautelar pleiteada, referendando-se a muito bem colocada decisão monocrática de sua excelência, o relator, ministro Marco Aurélio, e permita-me, excelentíssimo senhor presidente, do Supremo Tribunal Federal, uma vez mais, devotar, ver o maior respeito institucional pela corte, pelos seus membros, pelas senhoras e santíssimas, senhoras ministras, pelos santíssimos, senhores ministros, também fazendo um cumprimento institucional à sua excelência, o propósito do Jornal da República, uma satisfação aqui estar, já no primeiro dia de exercício prático, e permito-me, vossas excelências, pretendo estar muito presente, junto ao Supremo Corte, para levar a efeito, pensar o nosso direito, e realizá-lo da melhor maneira, sobretudo, com segurança jurídica, e rigoroso respeito aos direitos fundamentais. Uma honra, aqui está. Muito obrigado. Agradeço ao doutor José Levi Melo do Amaral, que também, para registrar a sua biografia, foi secretário executivo do Ministério da Justiça, quando foi titular daquela pasta, o iminente colega, ministro Alexandre de Moraes.